Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao maior centro atacadista de confecções do Brasil, que é o Moda Center. E eu, Jurand Martinelli, o seu blogueiro do atacado, acabei de chegar por aqui todo no clima de carnaval, afinal, né, essa daqui, ó, é a última feira antes do carnaval, tá certo? Na próxima semana, nós não temos feiras em virtude do carnaval e a gente já começa agora nossa segunda-feira, né, dia de feiras oficialmente por aqui, mostrando tudo, viu, Lucas? Tudo que o Moda Center tem de melhor. Vocês gostaram da minha fantasia? Olha só, todo no clima de carnaval. Elas tudo olhando ali pra mim, ó, tá vendo? Eu dei um giro assim agora, mas, gente, antes que alguém pergunte, tá, essa parte de cima, essa peça que eu tô usando, isso aqui é um acervo, tá, que eu fiz hoje pra entrar no clima de carnaval. Porém, eu compus aqui, ó, a camisa dessa bermuda linda aqui, que você vai encontrar na loja da RCR Original Clout. Lá eles trabalham com moda masculina, inclusive, deixa eu botar aqui na tela pra vocês o Instagram da RCR, ó, pra vocês estarem seguindo, lá tem muita sugestão de moda masculina, tanto slim como plus. Bermudas Mauricinho, camisa, tem tudo. E a gente vai fazer o quê? Vai começar, não é? Pra quem não me segue ainda, segue lá, Blogueiro do Atacado, esse é meu Instagram que já tá fixado aqui embaixo. Agora, vamos embora, que a minha amiga já tá de olho no cropped, é, colega? É. Tudo bom? Tudo bem. Bonito ou não é esse cropped? Tá bonito. Está bonito. Como é o nome da senhora? Neta. Neta, vem de onde, Neta? Rio Grande do Norte. A senhora tá sempre por aqui? Toda semana. Menina Neta é das minhas. Vai, amor, amor, escolha. Olha as meninas aqui todas, elas mexendo, é um movimento, tá do bom, amiga? Tudo bem. Você é de onde? Pinacó, Paraíba. Sempre por aqui? Olha aí um alô pro lojão do jeans. Como é? É o famoso lojão do jeans lá em Pinacó, o maior da região. Menina, ela fechou, viu? E a colega aqui tá no celular mandando zap, é? É. Tá mandando a foto pra colega, é? É, tem que vender, né? Um alô aí, ó, pra Bárbara Boutique, viu, gente? Sigam muito, Bárbara Boutique. Menina, hoje as propagandas tão que tão aqui. Ah, eu também não quero. Bora. Vou pra loja Neta Confecções em Caicó. Pronto, a família toda tá aqui. Mas bora fazer a propaganda agora daqui do boxe, né, amigo? Ela. Quem é? Ela é? É. Ela tá contando lá. Minha gente, olha a variedade de cropped, de top. Aqui tem que botar o cropped e reagir pro carnaval, viu? O super-homem vai começar agora a andar por dentro dos boxe. Olá, bom dia, amigo. Ô, amigo, deixa eu chegar. Ela vai correndo? Ô, colega. Mulher, vamos ali falar, mulher. A gente tá ao vivo no Moda Center. Vende? Hã? O nome da marca? Relenes Import. E o que é que tem tanto aqui de bonito? Que só tem roupa bonita? Só tem roupa bonita. Peças a partir de quanto? A partir de 25. É, cropped, top. Cropped, tem vestido, tem conjunto de saia. Variedades. Ela tá tão nervosa que não vai dar pra mostrar. Cadê o cartão? Ela tá muito nervosa, minha gente. É porque o super-homem chegou perto dela, ela ficou nervosa. Aqui, ó. Já vamos colocar o cartão aqui pra vocês. Entrem aí. Aí você faz o quê, ó? Printa a tela do cartão, segue o Instagram, fala com a colega, faz o teu pedido. Foi? E você não se preocupa, tá? A live, ela vai ficar salva no feed. E aí, a gente vai tá deixando pra cá, pra lá, pra onde, amigo? A gente vai pra lá, a gente vem pra cá. A colega já tá aqui, hein? Tudo bom? Tudo bem. Como é teu nome? Micaela. Ô, Micaela, tu tá aproveitando aquelas inspiração Farmer? Com certeza. Tu vens de onde, mulher? Vinha cor, na Paraíba. Eita, aquela, ó, ela tá... Que certão, só seca, seca. Mas vai ficar verde agora com a roupa da Farmer da colega. Ó, vamos pra cá, Gabriel, que eu já mostrei esse box, eu lembro recentemente. Vamos andando pra cá, vamos pra aquele dali? Posso pra cá? Vamos pra cá, vamos mostrar esse box aqui, da minha colega. Né, amiga? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom. Como é o seu nome? É de Uvânia. E você vem de onde, amiga? Eu venho da Paraíba. Sempre por aqui? Quase sempre. Quase sempre. É bom ou não é de comprar? É bom. Pronto. Ela já falou quase tudo. E você? Eu sou vendedora. Ah, você é vendedora, é? Ela é sua mãe, é? Uhum. Ah, pô, vamos fazer o seguinte, venha pra cá. Gabriel vai mostrar ali as peças. Vamos vender, bora? A gente tá ao vivo ali no Instagram do Moda Center. Oi. Como é o nome da marca? Venda, Mília? Venda. E aqui os clientes vão encontrar o quê? Blusinhas, shortinhos, ó. Shortinho de 17. Tem shortinho Zara, modelo Zara, em conta, ó. 37 reais. As blusinhas de 16 reais, qualquer modelinho. Só 16 reais? Só 16 reais. Peraí que eu vou saber se isso é verdade mesmo. Peraí, que eu não tô acreditando que essas blusas custam 16 reais, não. Eu vou subir porque ela tem um negócio ótimo, aqui que a gente sobe. Agora só que eu vou ficar assim, ó. É porque eu sou vaginha, tudo bem. Vocês estão vendo ela, mas não estão me vendo, não. Como é o nome da marca? Positiva Moda Feminina. E é verdade o preço, é? É, 16 reais as blusas. Quais são os tamanhos? Do M ao GG. E a gente também trabalha com plus size, que é 17 reais. Faz envios? Enviamos sim, a partir de 10 peças. O cliente pode escolher, os modelos vão bem variados, da forma que o cliente escolher. Aqui só não fica sem? É verdade. Cadê o cartão pra mostrar? Tem? Tem, claro que tem. Minha gente, ela falou que blusas e slim custam 16 reais e plus 17 reais. Querem o contato? Aqui, ó. Já está na mão aqui o contato da Positiva Moda Feminina, pra vocês entrarem em contato com a minha colega aqui. Fazer seu pedido, ganhar dinheiro e ficar rica ainda no carnaval, viu? Com certeza. Qual o endereço aqui? Setor Vermelho, Rua L, Box 7977. Faz envio a partir de quantas peças? 10 peças. 10 peças a gente enviamos. Foi, Gabriel. Fechou, amigo? Pronto, amor. Obrigado. Bora continuar pra ver se a gente consegue mostrar o máximo de produto. Vamos pra cá e a gente faz assim. Pronto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu vir para cá, para cá. Aqui, vou aqui nesse box aqui, ó. Vamos aqui nesse daqui, que aqui tem camisa masculina. É um produto que me pediram muito de indicação. Tudo bom, amiga? Tudo bom? Tudo bom. Ela tá com vergonha. Eu vou falar com ele. Ela é tímida. Será assim ele fala? Tudo bom? Tudo bom, meu amigo. Olha, eu sei que você não tem vergonha. A gente tá ao vivo no Instagram do Moda Centro. Bora vender as camisas? Bora vender as camisas. E apoio. Fale tudo aí, vá. Camisa xadrez já pra começar o ano já todo de xadrez. O São João? O São João do ano que vem, desse ano. E você sabia que xadrez é uma peça temporal? Você veste qualquer tempo? Todo tempo. E fica chique? Fica chiquésimo. É bom. Quais são os tamanhos das camisas? Numero do P até o GG. Do P até o GG. Tem camisas a partir de quanto? A partir de 25 até 40 reais. Faz envios? Com certeza. Excursão? Todas excursão. A partir de quantas peças? 10 peças. Cadê o cartão pra eu mostrar? Agora é bonita essa camisa, viu? Muito bonita essa camisa. Xadrez, ó. Tem lisa, manga longa, manga curta. Mostra essa daí, vai. Ali, ó. E pra câmera. Xadrez nós vamos ter a partir de 18 reais. A partir de 18 xadrez esse ano. Só 18 reais? A partir de 18. Menino do céu. A partir de 18 reais já tem camisa aqui xadrez. 18, 25, 30, 40. Exatamente. Ó. O nome da marca é Renil Camisaria. Aqui rua L, boxe 65 e 67, no setor vermelho. Foi? Pronto. Bora simbora. Valeu. Eita, não. Vamos pra cá, amiga. Ali eu não posso passar ali, não. Ali eu não podia passar. Ali eu não posso passar. Bora pra cá pra esse lado. A gente faz assim, né? Né, amiga? Olá. Deixa eu tentar andar pra chegar mais em outro box aqui. Eu vou filmar o box da minha colega aqui. Tudo bom, meu amor? Tudo. Como é o seu nome? Maria do Carmo. Ô, dona Maria do Carmo, que tanta blusa bonita é essa daqui, hein? Tô só esperando os freguês vim pra me entregar. Eita, gostei. Ela é dessas. Como é o nome da marca? Melícia. Aí tem peças a partir de quanto aqui? De 13. 13 reais? É preço fixo ou varia? Fica de 12. Quer dizer, fica mais barato ainda, é? É, mais barato ainda. A senhora faz envios? Entrega também. Na discussão? Ah, foi me deu um cartão? Minha gente. Ó, e dona Maria fechou, viu? Blusas a partir de 13 reais. Elas são no fio torcido, tá, gente? Essas blusas. Vamos lá, dona Maria. Diz que dona Maria quer ir embora pra casa cedo hoje. Ela vai vender tudo. Ó, é aqui, ó. Mais uma peça aqui, né? Mais um produto. O que, amiga? Assim? Pera aí, amigo. Calma que a gente vai mostrar o cartão de dona Maria. Assim? Pera aí. Assim? Assim. Acho que agora vai dar certo. FPS modas. Setor vermelho, rua K, box 51. É onde você vai encontrar blusas de 13 reais no atacado. Pegou? Foi! Vamos embora! Obrigado! Olá, gente! Bom dia! Vamos mostrar aqui, Gabriel, essa infanto juvenil? Eu vou mostrar aqui esse box, porque o pessoal sempre pede, né, moda infanto juvenil. Agora vai ser essa daqui que vai falar, porque essa daqui já tá correndo. Já fugiu. Tudo bom? Tudo bem. Olha, como é o nome dessa marca? Princesa Mulata. Olha pra aquela câmera da verdade. Venda, porque a gente tá ao vivo no Instagram do Moda Center e também no canal do YouTube. É agora, é a hora. Peça do 2 ao 16 anos, vocês vão encontrar todas essas numeração, voltada ao juvenil, 35 reais. É valor fixo, é? É. Atacado? Atacado. E o tecido qual é? Trabalhamos com duna, viscolinho, viscose, os tecidos da moda. Pronto! Os envios são a partir de quantas peças? De 12. 12 peças já vai? Isso. Muito bem, cadê o cartão? A gente tem que... Amiga, a gente precisa mostrar o cartão, porque o pessoal já tá dizendo, manda o contato aí dessa marca que é a Princesa Mulata. Deixa eu segurar bem direitinho aqui, né, pra favorecer aqui, ó. Consegue? Aí você faz o quê? Gente, uma informação muito importante é que todas as marcas e produtos mencionados ou mostrados, tanto nas lives como nos stories, você tem que acessar essas informações que a gente deixa aqui e você faz a sua compra, certo? Beijo, meu amor. Vamos embora, que hoje eu tô mais animado do que pinto no lixo. Vem pra cá. Vamos entrar aqui nessa rua, assim? Vem pra cá, eu vou mostrar essa indicação aqui de bode. Olha quanto bode bonito tem aqui nesse box. Não é, amiga? A minha amiga tá por aqui, ó, não se assuste não, viu? A gente tá ao vivo no Instagram do Moda Center, deixa eu entrar ali. Porque vocês sabem, né? Olhem. Você sabia que eu tenho uma alma de vendedor? Graças a Deus, tô precisando. Agora você vai fazer o seguinte, você vai olhar pra lá, Gabriel hoje tá com a gente nas imagens, vai mostrar tudo. A gente tá ao vivo no Instagram do Moda Center. Bora vender? Bora vender. Como é o nome da marca? Artisan. Como? Artisan. Artisan. E aí, aqui é bode. Qual o tecido? Bora passar as informações técnicas? Tecido suplex. Todos os modelos têm bojo de 13 reais, qualquer peça. No caso, qualquer peça, dessas que o Gabriel tá mostrando as imagens, 13 reais? 13 reais, qualquer peça. Tudo no suplex? Tudo no suplex. Você faz envios? Envio pra o Brasil inteiro. A partir de quantas peças? A partir de 10. Já vai? Já vai. Agora, eu preciso do cartão, porque as colegas ali tão querendo comprar bode por 13 reais. É só aqui, né? Só. Como é o nome da marca? Artisan. Aí eu vou colocar o cartão na tela, peraí, amigo. Eu acho que assim fica melhor, né? Agora, fica melhor assim. Pronto, ó. Já printa a tela. Bodes de 13 reais no tecido suplex. Inclusive, a colega já tem um pacotinho pronto ali pra embarcar, né? Eu tô vendo ali que vai pra cá. Pra carpina, é? Eita! Ó, vai pra carpina, viu? O pedido já já chega aí. Tchau, minha gente. Vamos embora. Gabriel, vem pra cá. Pra cá. Sim? Vamos pra cá. Venham pra cá. Olá, venham pra cá. Venham pra cá. Eu vou andando mais pra cá, gente? Eu quero mostrar essa indicação aqui de saia, ó. Pra quem pediu saia. Olha a variedade de saia que tem aqui nesse box da minha colega. Né? Bem colorida, bem animada. Tem saia longa, saia curta, saia plin saia, saia midi. E eu vou pra cá. Vamos pra cá. Porque o negócio tá sério. Tudo bom, colega? Tudo bom. Peraí. Calma. Eu amo chegar no box assim, sabe? O pessoal fica tudo olhando. A minha amiga já tá olhando ali. Tudo bom? Tudo bom. Como é o seu nome? Simone. Ô, Simone. Eu escutei um comentário por aí que aqui é onde tem a saia mais barata do Moda Center. Com certeza. Como é o nome aqui da marca? SC Moda Feminina. Olha, põe, confirme lá. A gente tá ao vivo no Instagram do Moda Center e no YouTube. Fale lá pro pessoal que aqui tem a saia mais barata do Moda Center. Pessoal, corre e vem pra cá. Pra SC Moda Feminina. Que aqui você vai encontrar os melhores preços de saia. Tanto saia como brusa. Short também em linho. Várias opções em moda feminina. Ô, Simone. Quais são os tamanhos que você trabalha aqui? Trabalho do pé ao GG. Aí você faz envios? Sim. A partir de quantas peças? A gente envia a partir de 200 reais. Já vai? É. E tem saia a partir de quanto? Tem saia a partir de 25. Só? Essa saia bonita? É. Cadê o cartão? Bora. Agora pra gente fechar. Né, colega? A colega tava agarrada nessa saia lavanda. Aqui, olha que coisa linda. Essa saia linda. Deixa eu pra cá, Simone, mostrar o cartão. Bora simbora, que o carnaval tá chegando aqui. Minha amiga vai passando aqui. A feira tá movimentada. Deixa eu botar aqui que o cartão é um pouco escuro. Vamos tentar colocar assim pra vocês visualizarem melhor. Vê se dá certo assim. Dá certo? A SIC saias. Né? Ótima dica pra quem tá procurando moda evangélica. Foi? Pegou? Terminou? Então, minha gente, ó. O super-homem, né? Chegou chegando hoje no setor vermelho. A gente começou, né? Nossa sequência de lives. Aí daqui, ó. Eu vou voando lá pro setor azul. A gente vai continuar com nossas dicas de achados. Última feira, né? Antes do carnaval. Lembrando que na próxima semana não tem feiras no Moda Center. Em virtude do carnaval. Então, vamos embora. Já, já eu tô de volta. Vou ali tomar uma água. Já, já eu volto. O Moda Center ao vivo pra você. Já pode acessar o Moda Center. Vai vai. Tchau.